Saudade, essa aqui é boa demais, viu? Chama a menina assim, eu quero ver quem conhece, viu? Ei, paixão! Fui visitar meu sertão Que nasci e fui criado Achei muito diferente Daqueles anos passados Hoje choro e lamento Botei a culpa no tempo Com o tecido encarregado Chegando em casa Encontrei uma civilização Em uma mesa bonita Tinha uma bela visão De tanta saudade e choro No lugar do orador Que mãe faz o oração Chegando em casa Chegando em casa Chegando em casa Chegando em casa